Então, cheguei aqui no final da minha carreira, eu tenho aqui meu primeiro ponto, né? E vocês vejam como é que ficou com esse relevinho, diferente da carreira de baixo, tá vendo? Aqui na carreira de baixo tem um sulco, né? Um buraquinho aqui, e aqui vai ter o relevo. Então, agora nós vamos começar o desenho do ponto, assim, propriamente dito, né? Do formato da cestinha. Então, eu vou tirar aqui o meu marcador, e nós vamos fazer o seguinte, esse disco, ele fica múltiplo de 3, né? Então, qualquer ponto que você queira fazer na sua cesta, seguindo essa base, você tem que escolher pontos que sejam múltiplo de 3, ok? E o que eu vou fazer é... Então, primeiro nós vamos começar com 2 pontos baixos, pegos da mesma maneira, na alça de trás, ó. Insere a agulha, e faz o ponto baixo na alça de trás, ó. 2 pontos assim, eu vou marcar aqui o meu primeiro ponto, pra eu ter certeza onde começa a carreira. Aí, agora, o terceiro ponto do desenho, você vai fazer tipo um ponto baixo alongado. Você vai pegar, é aqui na carreira de baixo. Então, eu teria que pegar aqui o ponto, né? Aqui ou aqui. Só que nós vamos pegar na carreira de baixo, aqui no buraco que fica o Vzinho. Vocês conseguem ver um Vzinho aqui, no ponto baixo? Então, é nesse buraco, embaixo do Vzinho, que vocês vão fazer um ponto baixo alongado. E ele tem que ficar assim, um Vzinho também, ele não pode ficar torcido, não. Então, tem que tomar cuidado pra ele não torcer, na hora de alongar. Então, eu vou repetir o ponto com vocês, ó. 2 pontos baixos com... Pegos pela laçada de trás, ó. Inseri a agulha, peguei na laçada de trás, fiz 2 pontos. Agora, eu não vou pegar nem aqui, nem aqui. Eu vou pegar na carreira de baixo, ó. Tá vendo o V? Tem um V e tem um buraquinho aqui embaixo do V, tá vendo? Eu tô esticando aqui pra vocês verem. Então, é nesse buraquinho embaixo do V, é que você vai puxar o ponto baixo alongado. E aí, ficou assim. Então, ele vai ficando com uma linhazinha na horizontal, porque você pega na alça de trás, e fica com essas duas linhas aqui verticais, por causa do ponto baixo alongado. Tá vendo como é que vai ficando? Vou fazer mais, pra vocês terem ideia, ó. Dois pontos baixos pela alça de trás. Um. E dois. Dois pela alça de trás. E o próximo, ó. O Vzinho do ponto. O buraco embaixo do Vzinho. É nele que você vai fazer o ponto baixo alongado. Vou fazer mais um com vocês. Ponto baixo na alça de trás. Um. E dois. Ponto baixo alongado aqui no buraco embaixo do V. E faz o ponto alongado. Ok? Então, assim, já vai ficando o desenho de cesta das nossas carreiras aqui do corpo da cestinha. Eu vou terminar a minha carreira e já volto pra mostrar a próxima com uma variaçãozinha. Tchau. Tchau. Tchau.